Tiagão, a gente tá brincando muito comigo, posso chamar você pro jornalismo até pra dar uma descontraída? Não, não vem não, não vem não, mudar o foco. Quem quiser participar da plateia, você já sabe, a plateia é muito... Ah, lógico, você vai ficar 12 horas falando do cachorro aqui. Aliás, eu não sei onde é que tá a Kalina, me pegaram de surpresa na redação aqui. Não tem problema, vem pra cá. Mas tem as pautinhas que a gente vai te chamar aqui. Tiago Berrache, fala com o Tiago Berrache, é um cara... Esse livro dele, esse livro é velho, não é? Ou é mais ou menos, ou sai sempre? Não, esse livro saiu em setembro do ano passado. Setembro do ano passado, esse livro é sensacional, cara. Copa de 70 é maravilhosa. Porque tem toda a... Os bastidores. Os bastidores, tem a capa do Pasquim, é um... Como é que eu vou dizer? Ano passado fez 50 anos, né, da Copa? Compilado. Da Copa de 70. É um relato, é um relato. Isso, é muito bacana esse livro. E nós temos agora a série, a série, desculpa, o documentário do Pelé. Muito criticado. Tem um documentário do Pelé. Eu queria que você, como um profundo conhecedor de futebol, a gente sabe que você assistiu a história, que você avaliasse esse documentário. Eu achei meio... Eu achei meio Leonardo. É, o que eu falei, eu fiz até um texto aí para o site da Jovem Pan. É bom lembrar o seguinte, quem me vê todo dia no Jornal da Manhã, eu sou fã de futebol, claro. O futebol é o meu hobby, né? Eu nunca fui de trabalhar no dia a dia do futebol, né? Mas em relação a esse filme do Pelé, as imagens são belíssimas, né? São imagens recuperadas. A gente tem imagens oficiais da FIFA que foram totalmente recuperadas, né? São imagens belíssimas, mas não vai achando que você vai ver lá um gol inédito do Pelé. É, muito pelo contrário, né? O que acontece é o seguinte, eu acho que eles exageram na questão política. É claro que tem que falar o momento político que o Brasil vivia, quando o Brasil ganhou a Copa de 70, tanto é que no meu livro eu falo muito disso, né? O regime militar, o governo Médici usou muito a conquista do tricampeonato para exaltar o Brasil daquela época. Agora, eu acho que você não pode forçar, você pode criticar o Pelé muito, né? Mas ele nunca teve uma postura política, eles chegam até a comparar o Pelé com o Cassius Clay, o Muhammad Ali, que lá ele criticou a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Não dá para você forçar o Pelé ou criticá-lo porque ele não teve uma posição contra o regime militar. Ele simplesmente não adotou essa postura e pronto, porque o documentário força. Eles até perguntam, né? O Pelé, o que a sua vida mudou a partir de 1º de abril de 64, quando houve o golpe militar? Ele falou nada, né? Para um jogador como ele, as coisas continuaram e ele foi muito usado pelos militares para promover a imagem do Brasil no exterior. Isso é verdade, mas vale ver como curiosidade, como informação, é sempre interessante. Mas o Pelé foi o cara responsável para o Brasil ser conhecido no mundo inteiro, porque até então não tinha televisão, não tinha nada, não era globalizado como é hoje, né? O Pelé é o primeiro embaixador do Brasil. O ócio não goste dele, porque ele é muito criticado hoje pelos mais jovens, por causa da história da filha, que não teria reconhecido. Mas a gente fala do Pelé dentro de campo, né? Que é o maior jogador da história, sem dúvida nenhuma. A gente pode discutir muito também se Maradona era melhor, até o mesmo Messi. Mas ele, dentro de campo, os números dele são inquestionáveis, né? Então, o que eu digo é o seguinte, o Pelé é o primeiro embaixador do Brasil. Os europeus, quando o Brasil ganhou a Copa de 58, os europeus não sabiam nem o que era o Brasil, nem onde era o Brasil. Eles começaram a conhecer o Brasil a partir do futebol. Isso é verdade, né? E o Pelé é o grande embaixador. O Nelson Rodrigues dizia da história do Complexo de Vila Latas, quando o Brasil perdeu a Copa de 50 e, na sequência, também perdeu a Copa de 54. O Pelé, por ser o que ele foi, não só ele, mas ele principalmente, ele é o primeiro que começa a reverter essa história, que o Brasil nunca ganha, o Brasil sempre perde a Copa do Mundo, e é isso aí. E tem dois momentos ali que você tem que pegar, você pegar na timeline, o que acontece? O que você falou, né? Em 58, o Brasil era um país que era uma fazendona, começou a ter carro, começou a industrializar, era um momento legal. Juscelino Kubitschek, né? Isso, era o Juscelino, mas é aquela coisa toda, ninguém conhecia tal. Aí o Brasil foi campeão do mundo. Aí aquele time fez a gente equiparar com o europeu. Falou, opa, pera, vocês estão europeus, mas no futebol, ninguém ganha. É, nós somos os melhores, né? E depois o Pelé passou um perrengue em 66, quando foi desclassificado, e todo mundo, isso tem lá no documentário, todo mundo falou, o Pelé acabou, o Pelé acabou. Uma porrada. O Saldanha falou, o Pelé tá cego, não sei porque ele inventou isso e tal. E na Copa de 70, que foi a primeira televisionada pro mundo inteiro, ele vai lá e... Então, é um roteiro bacana, né? É um roteiro muito bacana, a história da vida dele e do futebol, porque o Brasil perde a Copa de 66 numa tragédia, o Brasil não passa nem da primeira fase, o Brasil era o país bicampeão. E aí chega na Copa de 66, perde, o Pelé cogita não ir pra Copa de 70, né? E eu acho que o documentário também erra, dizendo que ele só foi pra Copa de 70 por causa da pressão dos militares, isso não é verdade também. Ele refletiu, tava com a cabeça quente, aquela coisa. E o Pelé ia ter 29 anos em 70. Sim. Muito jovem. Novo. Sim. Ele podia até ter jogado a Copa de 74, né? Podia. Podia. Mas aí ele jogou e, enfim, a gente sabe o que foi. A Copa de 70 é, até hoje, uma das mais perfeitas da seleção que ganhou. Quais feitos do Pelé que são espetaculares? Eu sei que ele já expulsou um juiz, esse tá num outro documentário, no Pelé Eterno. Isso, isso. Parou guerra, né? Parou guerra. Parou guerra. A história do outro documentário, que é o Pelé Eterno, que inclusive o nosso colega Flávio Prado participa, esse, pra mim, é o documentário definitivo da história do Pelé. O Pelé Eterno é o que tem aquele gol feito por computador, que ele fez contra os Juventus. Os trecham dos Juventus, tem até a reconstituição do gol de placa, que foi contra o Fluminense em 61, né? Então, os feitos dele, o milésimo gol, acho que é um feito histórico, né? Com a grande narração do José Malpeixoto, da Jovem Pan, e a conquista de 70. Ele fala, né, nesse documentário, que o milésimo gol foi o que ele mais tremeu. É, exatamente. Porque, e eu não tinha... Qual era o nome do goleiro mesmo que tomou? Era o Andrada. Era o Vasco, né? Era o Argentino. Era o Vasco, é. Era o Vasco. É, mais uma vez o Vasco. Ele fala, ele dá o depoimento. Eu não tinha percebido isso. Porque quando ele vai bater o pênalti, ele fala, por que deu o time? Só tá ele sozinho, a bola. O time tá lá no meio de campo. Ele falou, porra, e se o goleiro defender, vai que eu vou fazer? Ele tinha que fazer aquele gol. Sim. Essa é uma das declarações até que inéditas do Pelé. É, isso eu não... O Pelé nunca tinha visto mesmo, né? Porque o time ficou perfilado no meio-campo, pra fazer uma homenagem a ele. Imagina, se o goleiro rebate um pouco pro lado e o Pelé não consegue correr, quem que vai chutar pro gol, né? Sim. É interessante. Você torce pra quem? Eu sou corintiano. É, infelizmente. Tá ruim o seu time. Você assistiu ontem? Tragédia. Olha, o Emílio, por causa do meu horário no Jornal da Manhã, eu tenho assistido pouca partida de futebol no meio da semana, né? Então eu vi o compacto, mas ontem foi até legal, porque como os jovens jogaram, né? Tape. É, os jovens não têm muito comprometimento naquela coisa, ah, vamos segurar, o futebol do Brasil tá muito chato hoje, né? Vamos segurar, vamos perder por pouco, ganhar por pouco, né? Então eles foram lá descompromissados. E o placar de dois a dois, ok, né? Uma pena que você não é santista, você seria mais feliz, né? Desculpa. Grêmio ou Palmeiras? Ah, eu acho que o Palmeiras leva, né? O Palmeiras leva, já que ganhou do Grêmio lá, né? Eu acho que ganha aqui. Ganha? Ganha. Ô, meu querido... Sami. Ah, vou fazer a conta. Os gráficos do Pelé. Não, não vai fazer a conta não. Qual é o seu gráfico, aí, Sami? É, sempre ele vem com essas coisas. Ele quer os dados do Pelé. Eu gostaria que o Grêmio ganhasse, mas eu acho que vai dar Palmeiras. É, eu acho que vai dar. É, eu queria que o Grêmio ganhasse. Por quê? Ah, porque eu gosto, velho. Grêmista? Grêmista. Ele é amigo do The Lake. Eu gostaria do Renato Gaújo. É, e nós, corintianos, somos os anti-tudo, né? Anti-Palmeiras, anti-São Paulo. Eu gostaria que, sei lá, o Grêmio podia ganhar, mas não vai ganhar. Acho que não. Cara, você sabe que eu vi corintiano torcendo para perder do Inter aquele jogo? É, exatamente. Você acredita? Eu falei, eu não é possível. Para o Flamengo não é possível. Por isso que todo mundo torce contra o Corinthians. O cara estava torcendo contra o Corinthians para o Flamengo não ser campeão. Para o Flamengo não ser campeão. Olha, eu sou um pouco cético com essa coisa de torcida co-irmã, né? Que o São Paulo aqui, o Fluminense lá no Rio. É, isso é ridículo. É um time só que você torce e acabou. Você pode ter um pouco de simpatia. A gente tem um pouco de simpatia pelo Santos, pela Portuguesa, quando tinha destaque aqui em São Paulo. Juventus, meus Juventus. Os Juventus, é. São times simpáticos. O América lá do Rio. Porra, você me deixa eu te falar uma coisa. Para você, você que gosta de futebol. Diga. Tem o documentário do Castor de Andrade. Ah, sim. Você viu? Eu não comecei agora. Ele dormiu. Muito bom. Está na minha fila. É muito bom isso aí. É muito bom. Que tem o Galvão narrando em 85. É um Galvão mocinho. Bangui, Curitiba. Tiago. Tiago, não. Tiago Leif. Tino Marcos. Tino Marcos. Tino Marcos com 12 anos fazendo entrevista. É sério. É, bicho. Deve ser o Mauro Naves. A final de 85 é Bangui, Curitiba, né? Bangui, Curitiba. O goleiro Rafael do Curitiba. O Neto jogou no Bangui. O Neto. Jogou. E não tinha salário. Era só bicho. E depois ele foi trocado. Ele veio para o Corinthians. Uma simples troca do Ribamar. O Ribamar foi para o Palmeiras. E o do São Paulo. E ele veio para o Corinthians, né? E aí o Neto foi o campeão brasileiro de 90. Foi tudo aquilo que a gente viu, né? Você manja pra caramba, hein, Tiago? Eu gosto, né? O que você acha do Food Science? Food Science? Você acha que funciona? Uma droga. Nossa, eu respondo. Ele acerta tudo. É, ele acerta. Isso também é bom, pô. Mas não acerta. Ele só acerta o pico do madeira. É porque é o seguinte, o futebol, como diria o Nelson Rodrigues, é o emponderado de Almeida, né? Exato. Então é difícil. Você pode trazer alguma questão científica, e tem, né? Mas é difícil, às vezes, acertar. Ou seja, você não acredita. Isso aí me acerta tudo. Não, não que eu não acredito. É porque é difícil. Os modelos erram, mas a intenção é errar menos que os comentaristas. Não é acertar tudo. No bolão do Brasileirão, o Food Science, que pode entrar a foodscience.com, ganhou. Ganhou de todo mundo. Ganhou do Vampeta. Ganhou do Vampeta. Ganhou do Vampeta, do Nilson César, do Spin. Isso é muito parecido, viu, Emílio? Isso é muito parecido com previsão do tempo. Eu trabalhei um ano da minha vida, faz uns 20 anos, um ano com previsão do tempo. Narciso Verdeiro. O homem do tempo. Mas então, eles têm o que o Sam me fala. Eles têm os modelos. Então, você tem um modelo de tentar adivinhar. Eles fazem as projeções, mas é o tempo. É o empoderado. Erra. Não tem jeito. Muito bem. O que nós vamos falar? Você quer falar do quê? Do que abre e fecha? É, então, eu estou com destaque aqui. A situação é muito difícil. Acho que daqui a próxima semana, ou nessa e já na próxima, a gente vai viver uma situação muito difícil em relação aos hospitais, porque... Está muito complicado. O Sam me tem os números de cabeça aí. Tem cidades que as UTIs já estão com 100%. E no Rio, uma informação que a Prefeitura vem divulgando hoje, novas medidas restritivas no Rio de Janeiro. Das 5 horas da tarde de sexta-feira, dia 5 do 3, até as 11h59 da quinta-feira, dia 11 do 3. Haverá um grande toque de recolher, no Rio de Janeiro, permanência de pessoas em vias públicas. Proibida essa permanência das 11h da manhã às 5h da manhã. É proibição. Não pode ficar na rua. Atividades comerciais na hora da praia, quiosques, comércio, ambulante fixo, tudo obviamente proibido, mas tem aqui um destaque. Presença de pessoas na praia está autorizada. Isso daqui é o que a Prefeitura do Rio emitiu. Eventos e festas em áreas públicas e particulares, claro, tudo proibido. Funcionamento de boates, casas de espetáculos, feiras especiais, feiras de ambulantes e feira artes. Feiras livres de alimentos, essas feiras estão autorizadas. Shopping também? É, aqui tem a informação, shopping é fechamento também. Não, pelo que eu apurei, shopping no Rio de Janeiro vai estar meio que aberto. Por isso a incoerência também. Aqui, shopping está aqui, das 6h às 20h, isso aí, 6h às 20h, das 6h da manhã às 8h da manhã, com lotação máxima de 40%, é isso aí. Mas a partir das 8h aí fechado também como... E São Paulo? São Paulo é a fase vermelha, o que nós já vivemos. Não, mas então, pera lá, pera lá um pouquinho. Vamos lá. Pera lá um pouquinho, vocês confundem a minha cabeça. A fase agora é... É vermelha em todo o estado. Calma, calma. Na verdade, é a partir de sábado. Calma, 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 calma. Eu sou muito burro. Daqui a pouco, eu guardo. A gente não sabe de cabeça também. Não, então, mas existe o negócio de toque de recolher, que o Calcinha chama de toque de não sei o quê. Ele deu um nome bonito. Não é adequado, não é adequado, Zurita? Calma, Calcinha. Pera lá. Pera lá. Não, não. Só para a população entender. Que 11 da noite, às 5 da manhã, toque do Calcinha. Então, mas aí... Entrou o vermelho. Não tem mais esse toque? Não tem. Ah, então acabou. Não tem mais a restrição de horário. É o que vale a partir de agora até o dia 19, direto. Entendi. Entendeu? É aquilo que era. É aquilo que era lá atrás. E festa clandestina? Toque do Calcinha. Olha aí que tá. O nosso colega de Fortaleza, o Tiago Lima, entrou aí no Jornal da Manhã, acho que foi na segunda-feira, dizendo que no fim de semana eles fecharam uma festa com 800 pessoas. Ah, não tem condição, né? Não tem condição. Vale da terceira idade. A gente pode até discutir, essas medidas restritivas dão resultado, não dão resultado, mas alguma coisa tem que ser feita, porque as pessoas estão se contaminando e já que o Pânico aqui é um programa voltado muito para o jovem, acho que o jovem precisa pensar, o público de hospitais, as pessoas internadas em hospitais, o público jovem tá muito nessa linha de frente hoje. É triste, pode ser que haja uma recuperação maior do que os idosos, pode ser, mas assim, acho que as pessoas precisam ter um pouco de consciência, porque é um contrassenso, porque o Brasil vive isso justamente no período em que as vacinas estão chegando. É uma forma lenta? É. Faltam vacinas? Faltam. O governo agora tá anunciando a compra da vacina da Janssen e também as outras vacinas que vão chegar lá no fim do ano só, entendeu? Então, eu espero que a vacinação até o meio do ano ande um pouco mais rápido pra que possamos começar a imunizar. A gente aqui já conhece, né? Os nossos pais, avós, são pessoas que já estão se vacinando, tomaram a primeira dose. Sim. Mas então, precisa correr com isso, né? Só a vacinação vai salvar o Brasil, não tem jeito. Não, mas também vai passar. Eu acho que vai passar, tem que passar, né? Tem que passar. Essa é a nossa guerra moderna, né, Emílio? Então, o que acontece é o seguinte, mas isso, o Zebalos adiantou aqui. Sim, o Dr. Zebalos falou. O Zebalos adiantou, falou, gente, é o seguinte, essas festas, a gente vê na internet, tem um site aí que fica toda hora publicando festa, festa aqui, Marinho. Marinho é Get Together, Get Together, o Delari tem lá, o embaixador do Get Together é o Marinho. Embaixador. Caloriador. Porque é o seguinte, uma coisa que é difícil, o ser humano gosta de estar próximo, de estar junto, ninguém gosta de... E ninguém aguenta mais essa situação também. Muito tempo. Mas agora tá meio na boca da área. Por quê? Porque agora tem a vacinação, então agora é o momento da gente dar uma... Pra o hospital não se ferrar, né? Exatamente. Pra não ter problema pra hospital. É, e o grande problema é, assim, os hospitais particulares, né, que tiveram uma situação não confortável, mas uma situação menos pior no ano passado, mas agora até os hospitais particulares e se no ano passado a nossa preocupação era ou ficar doente, agora a preocupação e se eu ficar doente, será que eu vou conseguir um leito de hospital? Isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Mas cogitar a possibilidade de abrir o hospital de campanha novamente? Não, a gente perguntou, inclusive, a gente perguntou hoje pro Marco Vignoli, né, que é o secretário de desenvolvimento regional, eles por enquanto afastam essa possibilidade de aqui em São Paulo abrir o hospital de campanha. Eles estão tentando abrir vagas em outros hospitais, alguns leitos de cirurgias eletivas estão sendo fechados, né, pra que as pessoas possam ser atendidas. Mas, olha, se as pessoas não tiverem cuidado, usarem máscara, a Jovem Pan tá reforçando sempre na programação, máscara, álcool gel, distanciamento social, só saia de casa se você precisar realmente fazer alguma coisa e, obviamente, trabalhar, como estamos aqui trabalhando, né? Mas se algo não for feito, as duas próximas semanas, infelizmente, vão ser trágicas e todo dia nós temos o aumento do número de mortos, né? Você imagina, são 1.700 pessoas, você multiplica isso por 4, 5, imagina as pessoas enlutadas aqui no Brasil, é muito triste, né, o que a gente tá vivendo. Mas também os caras pisaram na bola, viu, Tiago? Eu acho que teve erro de tudo, com balada, com festa... Porque é o seguinte, a gente, porra, a gente não sabe, ontem teve o negócio do gráfico, a gente não sabe direito. Tá confuso de novo. Ninguém sabe direito. Quando teve a eleição, você lembra quando teve a eleição? Sim, sim. Na eleição, o cara falou, olha, tá tudo garantido. Comício, comício. Segunda-feira foi... Em todos os lugares que a gente via, no Brasil inteiro, acho que foi assim. Olha, fiquem tranquilos, já está tudo... Não vai ter segunda onda. Não vai ter segunda onda, os hospitais estão sendo desmontados. Aí todo mundo falou, olha, eu acho que tá de boa. Todo mundo foi votar. Eu acho que tá de boa. Todo mundo foi votar, todo mundo fez aquilo. Final do ano, porra, a gente via aquelas fotos, fala, meu Deus, olha essas fotos do metrô, aquele metrô super lotado, galera na rua, todo mundo saiu na rua. Você falou, porra, acho que se os caras que comandam esse negócio, né, o gestor público, tá falando que tá tudo bem, acho que tá tudo bem. O Brasileiro é muito, tem como referência o poder público, né, a gente é muito dependente do poder público, fala dos governos, fala do prefeito, governador, do presidente, né, então, assim, houve erro de todas as partes, né, os governos erraram, medidas que a gente pode questionar e até mesmo a população, né, essa questão das festas comandestinas, isso daí é gravíssimo, né, isso é gravíssimo, né, é um desrespeito, né, uma falta de consideração com as outras pessoas e com as próprias pessoas, porque você vai pra sua casa, tem lá seu pai, sua mãe, sua avó, né, você pode ficar sintomático. Mas como é que tá no mundo? Mas isso vai do comportamento de cada um, né? Esse que é o problema. Olha, como é que, porque a gente acaba sempre, é o spoiler lá, né, a gente viu o que aconteceu na Europa lá, tava tendo segunda, terceira onda e ia acontecer aqui a mesma coisa. Como é que tá agora? A gente hoje deu uma notícia de Portugal, né, Portugal fez um lockdown severo há algumas semanas, alguns dias, né, e o lockdown com a vacinação, eles já começaram a reverter aquela alta, né, mas aí também a gente discute como que se faz um lockdown, né, é muito difícil, o Brasil é um país pobre, né, as pessoas não tem varanda gourmet pra ficar em casa também, é difícil, as pessoas precisam sair pra trabalhar, né, é um contrassenso, o que a gente vive nesse período, desde o ano passado, é uma coisa totalmente nova, a humanidade tá enfrentando uma coisa que jamais enfrentou, né, então tem erros, tem acertos, né, agora falta a consciência de muita gente nesse momento, né, é isso aí. Muito bem, Tiago, que aula, hein, falamos de futebol, é isso, 360, o que você quiser, temperatura, o clima tem, o BBB se quiser também, posso escalar aqui a melhor seleção de todos os tempos, a seleção não, o Grongos, o melhor time de todos os tempos, o melhor time de todos os tempos, metade é o Botafogo, metade é o Santos, Tobias, Zé Maria, Moisés, Ademir e Vladimir, Russo, Basílio e Luciano, Palinha, Geraldão e Romeu é o Corinthians campeão Paulista de 77, 13 de outubro de 77, Palinha, 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 Palinha do São Paulo, o cara nem tava nascido, mas Palinha do São Paulo era bom, viu, esse é aquele gol sofrido da Caponte Preta lá, Basílio, 13 de outubro de 77 lá no Morugui, Zé Ticafô, Antônio Carlos, Ronaldão, Ronaldo, Luiz, pintado, olha só, que time, hein, Miller, Palinha e Raí, esse time, esse time, esse time, Armelino, Donizete, Coagliato no gol, não esqueça, por onde anda o Zé, Armelino, Donizete, Coagliato, grande goleiro do São Paulo, tricampeão, e Pichote, faz tempo que não aparece, lá de Muzambinho, ah, Muzambinho, saudade do meu Muzambinho, grande Muzambinho, meu Deus, quem é o pomerense pra esse canal no time, meu Deus, muito bem, posso fazer um break? Claro, um break, deixa eu perguntar uma coisa, a primeira Copa que teve cartão amarelo foi de 70, né, 70, cartão amarelo e vermelho foi a primeira Copa das Substituições também, e é interessante que não teve um expulso, não teve cartão vermelho na Copa de 70, né, mas já existia, mas os árbitros não funcionaram. O cartão vermelho veio quando? Veio em 70 também. Em 70 foi o amarelo e o vermelho. E o vermelho e as substituições, são as novidades. E aquela história, diz que o Brito, o Brito era um zagueiro, era o Brito e Piazza, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, que era a nossa defesa. É isso aí. Diz que ele comeu o cartão, o juiz mostrou o cartão, ele foi lá e comeu o cartão, ou é mentira isso? Olha, eu acho que talvez se isso aconteceu foi no Flamengo, né, na seleção. Não na Copa, no campeonato regional. É verdade. Vamos ligar para o Brito aqui. Vamos checar com o Brito. Se o juiz vem mostrar o cartão, ele tirou o cartão. O cartão vermelho foi só em 70, por isso que o Pelé apanhava tanto, né? Sabe por que a FIFA implantou os cartões? Porque em 66, nas quartas de final, teve um duelo entre a Argentina com a Inglaterra. A Inglaterra ganhou por 1x0 e se classificou para a semifinal. Só que naquele jogo, o camisa 10 da Argentina era um tal de Ratim, né? Ratim. E o árbitro, era um árbitro alemão e ele começou a bater boca com o Ratim e tal, e ele expulsou o Ratim. Já existia expulsão, mas era expulsão verbal. O árbitro fazia só um sinal, pode ir embora, né? Aí o Ratim ficou bravo, tentou pedir um intérprete, veja só, para entrar em campo, para tentar explicar para o árbitro alemão o que ele tinha falado, porque ele estava reclamando muito de falta, essas coisas, né? Aí aquele jogo causou um incidente, porque o Ratim, quando foi expulso, ele esfregou a mão dele na bandeira de escanteio, que não era amarelo e vermelho, era uma bandeira com as cores da Inglaterra. Então ele esfregou a mão. Aí o técnico da Inglaterra, que era o Alf Hamsey, chamou os argentinos de animais e eles retrucaram, disseram que eles eram os ladrões das Ilhas Malvinas. E aí, depois de toda essa confusão, a FIFA falou, ó, a gente precisa institucionalizar alguma coisa, porque ninguém se entende em campo, um fala argentino, um fala espanhol, um argentino, um alemão, não sei o quê. Aí resolveram instituir o cartão amarelo, que é a advertência, e o cartão vermelho, que é expulsivo. Muito bom, Al. Muito bom, Al. Fora que os jogadores se machucavam absurdamente. Pelé, ele tava desistindo também. Só apanhava. Era igual a Neymar. Futebol, na época, era pra homem. Não tinha caicai. Não tinha. Só expulsava com fratura exposta. Só expulsava se o cara... Saiu o joelho pra fora, o cara falava... É ou não é? É isso aí. Obrigado, gente. Valeu, Emilio. Ó, esse livro aqui é muito legal. Eu tenho em casa, esse aqui eu deixo aqui pra todo, é do Thiago. O Brasil é Tri. Um... Você que assistiu aí o... Um grande jornalista. Você que assistiu aí o documentário aí do Sobre o Pelé, esse livrinho aqui tem tudo pra você. Muito legal. Obrigado, viu, Thiagão. Valeu, Tiago. Valeu, mano. Você manda muito bem. Obrigado. Quem sou eu pra falar de Thiago Berrach? Manda muito bem. Ele é o chefe aqui. O time de jornalismo da Manhã. O Thiago, né? É, o Jornal da Manhã é o capitão. Não, ele não é chefe. É nosso William Bonner. É o Carlos Alberto. Chefe é José Pereira. É melhor. José Carlos Pereira da Silva. Eu tenho uns 10 chefes aqui na rádio. O Thiago é um deles. Eu sou o chefe. Você é outro. E o Delari? Eu não sou o chefe, não. Eu sou o Supremo. O cara quer jogar em mim. Que nem o cara falou, você vai ser embaixador. É o único chefe que ganha menos que ele. Ah, é, sim. Eu sou um chefe que ganha menos que você. Eu vou... Salário no ar. Quer colocar? O poderite. Cateira de trabalho. O suporte é louco. Você já viu um chefe ganhar menos? Não, eu não consigo. Eu sou coordenado. Eu sou coordenado.